O projeto tem como finalidade recuperar e preservar o patrimônio hídrico e florestal do Estado de Sergipe através do reflorestamento e da conservação das áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente situadas nas propriedades rurais do Estado de Sergipe, que envolve todas aquelas famílias que estão no entorno daquela bacia hidrográfica, no entorno daquele rio. Se eles efetivamente prestarem o serviço ambiental, que é a recuperação da área de reserva legal e a área de preservação permanente da área deles, eles recebem esse pagamento para o serviço ambiental. Nós juntamos as instituições e fazemos que elas conversem e dialoguem. É um reconhecimento que possibilita a gente mostrar para os outros estados que nós fizemos um modelo que dá certo e é possível e ele finca raízes e dá a possibilidade de que outros estados também possam replicá-lo de uma forma muito mais fácil, muito mais celere. Legenda Adriana Zanotto